Olha, levar a comida dos presos, ficar bem perto dos homens mais perigosos, você teria coragem? Uma mulher teve e olha o que aconteceu, ela entra na prisão e ela vai levar as quentinhas, ela vai levar a comida, ela coloca, repare que ela mantém uma certa distância, ela coloca ali a comida, mas olha o que o preso vai fazer, olha só, o preso vai dar o bote, pegou a comida um, aí o cara vai e olha só, agora, puxou ela pelo cabelo, já vai pegá-la pelo pescoço, mas aí vem uma policial armada e olha só, ela também estava armada, a policial ali quase, quase vira refém dos criminosos nesta cadeia, ela é puxada por um dos prisioneiros, mas a outra policial foi rápida e já falou, solta senão eu atiro, solta senão eu atiro, ô Renato Lombardi, que profissão perigosa essa. Não, gente penitenciário, né Gotino? Você vai levar comida para o preso ali? Pois é, pois é, é super perigoso, mas a cela é bem aberta, porque existe aqui nos presídios, a cela é muito, tem só uma portinhola, aí enfia a comida pela portinhola, mas aí é super perigoso. Olha aí essa imagem para você, ó, o ladrão, o prisioneiro puxou, o preso puxou e a outra veio ali para salvar a amiga. Esses aí já entraram na listinha da policial ali, da gente, hein? Olha lá, ó, meu Deus, que susto!